Vira Kulodzig, rapa o cabelo ao ex-tem cancro, estou e estarei aqui. Vira Kulodzig tem estado a acompanhar o ex-namorado Urban Mayo, que foi diagnosticado com cancro. Esta segunda-feira, 9 de abril, o chefe partilhou nas redes sociais o momento em que a atriz lhe rapa o cabelo ao pôr do sol. Ontem dia da ressurreição, dei o passo de cortar meu cabelo, ao sentar-me na cadeira. Senti o peso do ano passado sair-me dos ombros. Cortar o cabelo foi um gesto simbólico de renovação e transformação. E foi uma oportunidade para renovar minhas energias e começar de novo, começou por escrever. A cura holística tem sido parte integrante da minha jornada em direção ao bem-estar. Isso permite-me focar na minha mente, corpo e espírito como um todo e capacitou-me a assumir o controlo da minha saúde. Cortar o cabelo era uma representação física de me livrar de velha energia e permitir que uma nova energia positiva fluísse para a minha vida. Ruben Maio fez ainda questão de deixar um agradecimento especial à atriz. Gratidão à Vira Colô de Zigo, que tem estado comigo durante toda esta jornada. O seu amor, apoio e encorajamento estão a ser fundamentais para me ajudar a permanecer forte e positivo durante este período desafiante. A sua presença e apoio inabaláveis mostram-me o poder da verdadeira amizade, e sou eternamente grato pela sua bondade e compaixão. Pelo seu amor, pela coragem para enfrentar cada dia com esperança e determinação renovadas. Uma declaração que Vira Colô de Zigo fez questão de agradecer. Estou e estarei aqui. Eles não sabem e eu sei que tu sabes, escreveu. Vira Colô de Zigo e Ruben Maio assumiram o relacionamento em 2019, mas em janeiro de 2022 a atriz revelou que a relação não tinha vingado. Aspas.